Amados de Deus em Cristo, Jesus, é um prazer imenso trazer-lhes à tona mais um vídeo para a glória exclusiva daquele que está sentado no alto e sobre o mitrônio revestido de aurifugente glória e luz e majestade. A ele, por quanto sejam honras, a glória e a majestade, antes de todas as eras, na era presente e na era vindoura, porque a ele pertence a glória sempre eterna. Glórias a Deus. Antes mesmo de intoaíno de louvor, eu hei de ler um versículo na palavra de Deus, na carta magna de Deus para a humanidade. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20, diz Porque fostes comprados por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, Jesus, no seu sacrifício meritório, no hálito do bolo, até derramou, herdeu o seu sangue, para que pudéssemos ser comprados por esse preço de sangue, o sangue pur purino de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Hino da Áraba Cristã de número 30. Não sou meu, por Cristo salvo, que por mim morreu na cruz. Eu confesso alegremente que pervenço ao bom Jesus. Não sou meu, ou não sou meu, ou não sou meu, com Jesus sou todo o teu. Hoje mesmo e para sempre, com Jesus sou todo o teu. Não sou meu, ou não sou meu, ou não sou meu, com Jesus sou todo o teu. Hoje mesmo e para sempre, com Jesus sou todo o teu. Jamais meu a ti confio, tudo quanto chamo o meu. Tudo nas tuas mãos entrego, meu Senhor sou todo o teu. Não sou meu, ou não sou meu, com Jesus sou todo o teu. Hoje mesmo e para sempre, com Jesus sou todo o teu. Jamais meu, ou não sou meu, com Jesus sou todo o teu. Jamais meu, ou santifica, tudo quanto sou o Senhor. Da vaidade, da soberba, vem livrar-me, Salvador. Não sou meu, ou não sou meu, com Jesus sou todo o teu. Não sou meu, ou não sou meu, com Jesus sou todo o teu. Hoje mesmo e para sempre, com Jesus sou todo o teu. Você pode glorificar o nome supremo de nosso Senhor Jesus? Fostes comprado por um preço? Fomos comprado por um preço? Glorifiquemos, pois, a Deus em nosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem ao supremo e eterno Pai da glória. Amém? Assim, você gostou desse vídeo, não é? Bom, então, dê o seu like abaixo. Clica assim naquela mãozinha, se gostou. É isso aí. E também, você pode ser que ainda não tenha se inscrevido. Inscreva-se abaixo desse canal, certo? E também compartilhe com todos os seus amigos. Não só apenas no WhatsApp, mas, quantas redes sociais você for inscrito aí, se tiver e puder compartilhar, fica à vontade. O objetivo é para glorificar o nome do Senhor Jesus e fazer você também estar côncio de que Jesus nos comprou por seu sangue. Preço de sangue. Não vamos deixar passar essa oportunidade. Amém? Que Deus vos abençoe.